Olá, queremos dividir com você a nossa reflexão hoje no nosso livro Dia a Dia. Essa reflexão intitulada Liberdade para Brilhar, baseada no texto de Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 16, onde lemos no verso 16, O jovem Lampião, com o pavio novinho e o vidro protetor na mais clara transparência, se encontrava afixado no alto da cozinha, na casa da fazenda. Ela estava feliz e iluminava com todas as forças cada detalhe sob a sua luz. Entretanto, a chama, orgulhosa, começou a dizer que não precisava do protetor de vidro e que este a atrapalhava para propagar a sua luz por todo o ambiente. E reclamou tanto, tanto, que o Lampião cedeu aos seus caprichos e retirou o vidro que a protegia. Não deu outra. A corajosa chama lutou mais que pôde contra o vento, mas este era realmente mais forte e a derrotou com facilidade. A chama se apagou. E agora, todos estavam na fazenda, na mais densa escuridão. Jesus disse, E no sermão do monte, ele falou que nós somos a luz do mundo e precisamos deixar a nossa luz brilhar diante dos homens para que todos possam ver Deus, o Pai Celeste, através das nossas boas obras. Mas, assim como o pequeno Lampião, nós também temos protetores de vidro que impedem que todo vento de doutrina ou os ventos contrários possam apagar a chama do Espírito de Deus que arde em nosso coração. Esse protetor é o escudo da fé, invisível aos olhos humanos, mas bem real no mundo espiritual. Essa proteção necessária está na obediência à palavra de Deus. A fé anda junto com a obediência. Crendo nas Escrituras e vivendo na prática de seus ensinos, estaremos deixando a nossa luz brilhar. E, resplandecendo nas trevas deste mundo, estaremos mostrando aos outros o caminho da verdadeira vida. Não apagueis o Espírito, nos adverte o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 19. Precisamos da chama do Espírito para brilhar. Necessitamos da proteção, da obediência à palavra de Deus para nos manter firmes em nosso posto, novelador e brilhante. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, é maravilhoso pertencer-te e ter a chama do Teu Espírito Santo ardendo em nosso coração. Ajuda-nos a viver em obediência e sempre debaixo da Tua proteção e que os outros possam ver a Tua presença em nós. Amém? Bem, esta reflexão está aqui no nosso livro Dia a Dia, que você pode encontrá-lo no e-book e pode adquirir-lo no Amazon. Adquiram agora mesmo.